Se não tiver aumento na Copa não tem função, duvida não, duvida não, se não tiver aumento na Copa não tem função. É por melhores condições de trabalho, é por causa dessa maldita chamada dupla função, aonde o motorista hoje tem se estressado e levado em risco, colocado em risco também, a vida dos passageiros, a vida dos outros condutores. Então, que fique bem frisado sempre, que essa luta dos rodoviários é também a favor da população. Então solicitamos, pedimos o apoio da população a favor dos rodoviários, pois na maioria das vezes nós conduzimos seus filhos para as escolas, nós conduzimos vocês para os seus trabalhos. Entendam que a nossa luta é para beneficiar a todos. Os trabalhadores de transporte nesse estado e nesse país não têm o seu reconhecimento devido pelos patrões e pelos governos. É fundamental a solidariedade entre os trabalhadores, porque a gente precisa se organizar e se unir, porque os patrões e o governo e, lamentavelmente, algumas direções sindicais se unem para ferrar os trabalhadores. Se existe uma política criminosa nesse estado e nesse país, a política criminosa é dos empresários de ônibus, dos governos e prefeitos, que permitem a dupla função, que colocam a vida dos rodoviários e motoristas em risco e da população também. Hoje os rodoviários levantaram a cabeça, estão na rua, para fazer valer seus direitos. E é na luta, e é na rua que se conquiste o direito, não é nos gabinetes, como a direção do sindicato fez. Eu sou da educação, nesse momento nós estamos decidindo se vai ter greve. Nós mulheres estamos na luta, ombro a ombro, lado a lado, e não temos medo do machismo. É importante que as mulheres rodoviárias não tenham medo. Ô motorista, ô cobrador, me diga aí se o seu salário aumentou, ô motorista, ô cobrador, me diga aí se o seu salário aumentou, ô motorista.